O meu amigo se foi para nunca mais voltar O cara era bravo, com ele podia contar Infelizmente chegou a sua hora mano Mas eu não consigo se conformar Meu coração ainda chora só de pensar eu contigo Considerava você irmão ou como primo Mas tá tranquilo meu mano, a vida eu tô levando Eu sei que o céu tá em festa, mas uma estrela brilhando Lembro de você comigo desde o tempo de escola Soltando pipa na laje também, jogando bola Você se for desse mundo e sua família chora Mas dentro de mim eu guardo sua memória O meu amigo se foi para nunca mais voltar O cara era bravo, com ele podia contar Mas tá tranquilo meu mano, a vida eu tô levando Eu sei que o céu tá em festa, mas uma estrela brilhando Lembro de você comigo desde o tempo de escola Soltando pipa na laje também, jogando bola Você se for desse mundo e sua família chora Mas dentro de mim eu guardo sua memória O meu amigo se foi para nunca mais voltar O cara era bravo, com ele podia contar Infelizmente chegou a sua hora mano Mas eu não consigo se conformar Meu coração ainda chora só de pensar eu contigo Considerava você, irmão, como primo Mas tá tranquilo meu mano, a vida eu tô levando Eu sei que o céu tá em festa, mas uma estrela brilhando Lembro de você comigo desde o tempo de escola Soltando pipa na laje também, jogando bola Você se for desse mundo e sua família chora Mas dentro de mim eu guardo sua memória O meu amigo se foi para nunca mais voltar O cara era bravo, com ele podia contar Mas tá tranquilo meu mano, a vida eu tô levando Eu sei que o céu tá em festa, mas uma estrela brilhando Lembro de você comigo desde o tempo de escola Soltando pipa na laje também, jogando bola Você se for desse mundo e sua família chora Mas dentro de mim eu guardo sua memória